Nesse momento, mandando a minha equipe à frente, secretária de educação de Caxias, professora Amacena da Amacena. Agradecemos a presença dos vendedores, que aqui se quiserem presente, a comunidade em geral, obrigada. Tentando de programação assistente, a tarde também continuou a programação do 7 de setembro, só que iniciando hoje, com esse ciclo, se aproximando da equipe Cinect, meu convite, secretária de educação, professora Amacena, Amacena da Amacena.